Ah, MC Liu, já disse SP, Murilo Azevedo, é o metrô desgovernado, chama! Sexta-feira, meia-noite, o WhatsApp não para, o grupo tá um abuso, no contato várias safadas Vem pro casarão que no mundão tu se acaba, na máxima, na bala, eu na onda da catuada Corra está lá pro barraco, quero ver tu aguentar, louco de selvagem, quatro horas sem parar Tudo certo pro resumo, a piraia entrou em choque Chama, chama reforço, porque hoje o pai tá forte Chama, reforço, porque hoje o pai tá forte Chama, reforço, porque hoje o pai tá forte Chama, reforço, Murilo Azevedo tá forte Chama, reforço, porque hoje o pai 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 tá forte Pega só a morena, treinada que curte o malote Chama reforço porque hoje o pai tá forte Sexta-feira, meia-noite, o WhatsApp não para O grupo tá um abuso, no contato várias safadas Vem pro casarão que no mundão tu se acaba Na máxima, na bala, eu na onda da catuada Vou arrastar lá pro barraco, quero ver tu aguentar Louco de selvagem, quatro horas sem parar Tudo certo pro resumo, a piranha entrou em só Chama reforço porque hoje o pai tá forte Chama reforço porque hoje o pai tá forte Chama reforço porque hoje o pai tá forte Então tá tendo amiga, dá um pião no camarote Pega só a morena, treinada que curte o malote Chama reforço porque hoje o pai tá forte Chama reforço porque hoje o pai tá forte Chama reforço porque hoje o pai tá forte